O preconceito em relação aos exames preventivos ao câncer de próstata ainda é uma barreira que pode trazer consequências graves. Pode ser uma barreira mesmo, cultural, às vezes podem se sentir ameaçados em sua masculinidade, em sua virilidade, né? E por isso muitos acabam não realizando os exames que são simples, né? De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte entre os homens acometidos por algum tipo da doença. Só fica atrás do câncer de pele. A estimativa para 2021 é de quase 66 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. A próstata, ela fica, ela engloba a uretra, fica embaixo da bexiga, né? E aí podem, por motivos genéticos ou por hábitos de vida, como o tabagismo, por exemplo, desencadear o processo cancerígeno. E aí isso, se a gente conseguir diagnosticar precocemente, a gente consegue tratar e curar o paciente, né? Se a gente acaba deixando isso para lá, pode surgir as metástases, né? E aí sim o câncer se agrava e o paciente vai a óbito. Os hábitos saudáveis ajudam na prevenção. É uma boa alimentação, atividade física, evitar o tabagismo, né? Ingestão de bebida alcoólica e o rastreio, o diagnóstico precoce. A gente tem que bater nessa tecla, né? É, homens acima de 50 anos, né? E aqueles homens acima de 45 anos de raça negra e que tenham, ou que tenham parentes com câncer de próstata. Esses têm que fazer o exame de rastreio, o TOC e o PSA acima dos 45 anos. A população geral, a gente está falando dos outros homens que não sejam esses que eu falei agora, acima de 50 anos. Para estimular os homens a aumentarem os cuidados com a saúde, a Rede Pública de Primavera do Leste promove um atendimento especial para o público masculino durante o mês de novembro. Em um dia específico, o acesso ao atendimento será facilitado aos homens em uma determinada unidade de saúde. A gente realizou um cronograma de atendimento nas unidades, em que cada unidade básica vai ter um dia específico para o seu público masculino, facilitando assim o acesso a esse homem que procura atendimento. Para exames de rotina, ele poderá estar realizando também os testes rápidos para doenças transmissíveis, como AIDS, hepatite, poderá também estar utilizando o serviço de vacina, enfim. Nós vamos facilitar o acesso do homem para qualquer tipo de atendimento na unidade. Quem já viu de perto o problema na família tem um recado. Eu posso dar um conselho, né, que a gente tem que prevenir para mais tarde não sofrer. Que essa é uma doença que anda espalhando, assim, nas pessoas, principalmente nas pessoas além dos 40 anos, né. Eu posso dar um conselho que todos se cuidem, porque é uma doença muito... Ela ataca, ela ataca ligeiro. Eu já tive esse caso na minha família e eu posso falar, sim, que as pessoas têm que se cuidar. Uma densa muito grande. Eu não posso falar, sim, que outros mais existem, mas a gente tem que se cuidar. Eu posso deixar.